Olha, um jovem advogado foi indicado para inventariar os pertences de um senhor recém-falecido. Segundo o relatório do Seguro Social, o idoso não tinha herdeiros ou parentes vivos. Suas posses eram muito simples. Um apartamento alugado, um carro velho, móveis baratos e roupas puídas. Como alguém passa toda a vida e termina só com isso? Pensou o advogado. Anotou todos os dados e ia deixando a residência quando notou um porta-retratos sobre um criado mudo. Na foto estava o velho morto. Ainda era jovem, sorridente. Ao fundo, um mar muito verde e uma praia repleta de coqueiros. A caneta, escrito bem de leve no canto superior da imagem, lia-se Sul da Tailândia. Surpreso, o advogado abriu a gaveta do criado e encontrou um álbum repleto de fotografias. Lá estava o senhor, em diversos momentos da vida, em fotos em todo canto do mundo. Em um tango na Argentina, na frente do muro de Berlim, em um tuc-tuc no Vietnã, sobre um camelo com as pirâmides ao fundo, tomando um vinho em frente ao Coliseu, entre muitas outras. Na última página do álbum, um mapa. Quase todos os países do planeta marcados com um asterisco vermelho, indicando por onde o velho tinha passado. Escrito à mão, no meio do oceano pacífico, uma pequena poesia. Não construí nada que me possam roubar. Não há nada que eu possa perder. Nada que eu possa trocar. Nada que se possa vender. Eu que decidi viajar. Eu que escolhi conhecer. Nada tenho a deixar. Porque aprendi a viver. Que em seu legado não esteja apenas bens materiais. Que por mais importantes que eles sejam, estão longe de serem tudo. Que a gente carregue na bagagem da vida o verdadeiro valor das coisas. E que valorizemos as coisas certas. Boa tarde. Até amanhã.